Tá, é carro passando pra cá, é carro passando pra lá. Entendi. Esse aqui é meu namorado, o Biro. Ô, pô jovem, como é que tá, meu filho? Tô bem, cê tá dando em cima da minha mulher? Tô não, camarada bata na moto dela, que é uma arranhada aqui na... Aqui, ó. Arranhada aqui na... Isso tem o que a ver com isso? É porque eu cheguei aqui... Ai, coitada do cara... Já não te falei que não é pra você falar com homem, cara? Vida, calma, a gente resolve em casa. Eu não te falei que não é pra você falar com homem nenhum, caralho. Vida, calma, por favor. A gente tá na praça. Desculpa, tá, desculpa. Não vai mais acontecer. Fala lá o quê, rapá? Ô, meu filho, eu tô falando com você? Briga de marido e mulher não se mete a colher, beleza, caralho? Ué, o problema é seu, meu filho. Segura sua onda aí, ô porra. Deixa eu falar com a minha mulher aqui, caralho. Você tá achando que você tá falando com quem, meu filho? Ah, se fuder, rapá. Cala sua boca, antes que eu te arregasse inteiro na porrada. Ah, meu filho. Vai, vamo pra casa, caralho. Vamo, Victor. Sai da rua. Eu não ia. Tá dando pitaco, caralho. Ela tá velha e mete o pé, caralho. Não se intromete no meu relacionamento não, beleza? Meu briga. Não se intromete no meu relacionamento não, ô porra. Meu briga. Filho da puta. A moto ficou. Olha que coitada do cara. Ele tá mal simpático comigo, velho. Ai, eu deixei até a moto lá, velho. É sua aquela bomba? Sei lá, acho que é aquela bomba. Peguei na casa. Tchau. 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 Tchau.